A Luxura A Luxura Quem ama com conta com erro Adverte o teu irmão É melhor aquele que corrige Do que o beijo do traidor Avareza não pode entrar Na vida do servo que é Ele passa por a diversidade Mas conhece quem é o seu Deus Se levanta em forma de gigante Os problemas querendo derrubar Mas ele diz em nome de Jesus Cai por terra porque eu vou passar Quem ama com conta com erro Adverte o teu irmão É melhor aquele que corrige Do que o beijo do traidor Quem ama com conta com erro Adverte o teu irmão É melhor aquele que corrige Do que o beijo do traidor 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 E aí